Estamos de volta ao terceiro bloco do programa Bate-Papo. Claro, vou agradecer aqui, ó, bandeirinha da ABS Bandeiras, aqui da Agenda 21, né, já ganhou, vai lá pro Senado, vai ficar aqui, ó, bandeirinha da nossa cidade, nossa querida Nova Friburgo, produto de qualidade da ABS Bandeiras. Pra quem não sabe, a ABS, a posse dos presidentes do Brasil, né, foram bandeiras de Friburgo, né, ABS... Bandeira, a gente vende pro Brasil todo. Brasil inteiro. Então, as posses presidenciais, mas o Friburgo tá presente lá, através da ABS Bandeiras. Com certeza. Dá um programa de curiosidade da ABS Bandeiras aqui. Claro que o João virá em outro programa pra falar só da ABS Bandeiras. Vai ser um prazer imenso. Agenda 21, a gente pode falar, se fala muito em autossustentabilidade, né, essa coisa toda, mas a Agenda 21 contempla, são cento, não sei quantos itens, né, e dentro desses itens... São 40 capítulos, que cada capítulo estuda um assunto diferente. Então, as agendas do mundo, elas foram, cada uma, reduzida pra 40, né, porque, por exemplo, aqui em Friburgo não tem nada pra trabalhar com o mar, né, então tem outras cidades que tem, assim como a gente tem serra e... E muitas não tem. Não tem, né, então... É, daí existe adaptação local, né. Exatamente. Mas uma dessas questões, né, que a gente não fala só da questão ambiental, né, mas tem tudo a ver, mas a, vamos dizer assim, a melhora do ser humano, né, a capacitação do ser humano está incluída também dentro da Agenda 21. Olha, uma coisa que... Quando se fala em meio ambiente, se pensa muito em floresta, árvores, né, a gente estava até conversando aqui no intervalo, e as pessoas esquecem que o ser humano é parte integrante da natureza. A natureza tem suas leis próprias, e o ser humano extrapola essas leis naturais, e por isso ele sofre as consequências. Porque hoje você vê o rio, que era o Córrego Dantas, por exemplo, era um córrego, hoje é o Rio Dantas, né, ele alargou, está imenso e tal, mas ele está ocupando a área que é dele, que é natural. As pessoas aqui invadiram... Vão tomando um espaço, né? Vão tomando, então é preciso cuidar muito da educação ambiental, visando a conscientização, o respeito pelo meio ambiente de uma forma integral, né, meio ambiente é a nossa cidade, onde a gente vive, o lixo que é jogado na calçada... Onde se trabalha... Onde se trabalha, né, nós estamos inseridos no meio ambiente, as pessoas falam assim, ah, tem que ver a relação do ser humano com a natureza. Liga o meio ambiente a verde, né, na planta, na matéria. Não existe relação de meio ambiente com a natureza. O ser humano, né, quer dizer, é ser humano com a natureza. O ser humano é parte da natureza. Nós temos que saber conviver com isso e respeitar isso. Uma das brigas, quer dizer, briga no bom sentido, é isso também que a gente estava falando no intervalo, é que o comerciante recebe a mercadoria em caixa de papelão, não sei o que, e joga na... Na calçada. Na calçada. Quer dizer, ele acha que dali pra lá é... A responsabilidade acabou, né? Acabou. Não é assim, eu acho que tem catador, eu acho que pode organizar... Até se trabalha bem, Friburgo, se trabalha muito bem essa questão até. Legal, mas é o tipo da coisa que você... O cara joga na frente da loja dele. Quer dizer, pra mim isso não é cabível, né? Não é assim uma coisa que você fala, poxa, o cara podia empilhar no fundo da loja, quando o catador chegar... O horário, né, determinado... É, fazer um... É lógico... Organizar essa coleta, né? Isso é importante. A gente tem fotos aqui no nosso coleção de fotos da agenda, com sofá ali na Sete de Setembro dentro do Rio, colchão ali na frente da SEF. Quer dizer, é inimaginável você pegar um colchão em casa e jogar dentro do Rio, cara. No século XXI, não existe isso. Então, a gente... São essas pequenas coisas que a gente vai... E o meio ambiente é isso. Você botou o pé pra fora de casa, é o meio ambiente. Você andar no ônibus, você não depredar, você tomar conta do trânsito pra você não interferir, você dar licença pra ambulância passar. Porque hoje, eu até propus na TV fazer uma reportagem, porque a ambulância fica tocando e ninguém sabe, pô. Isso é uma coisa que não existe. A gente... É educação isso, faz parte da educação. Olha, você quer ver o IES Brasil, é o Instituto de Educação Socioambiental Brasileiro. Então, já tem esse viés, socioambiental, educação socioambiental. Ele nasceu justamente desse trabalho que a gente vem participando de Agenda 21 e que nós vimos que o princípio de tudo, a coisa mais básica, mais importante, é a educação ambiental, a educação como um todo do ser humano. E resolvemos criar o IES Brasil, aproveitando as demandas da Agenda 21, ver os projetos, aquela coisa toda, mas sabendo sempre que se você não focar a educação ambiental, a educação do ser humano, o modo dele conviver, interagir com a natureza, com o seu próximo, e respeitar essas leis naturais que nos regem, vamos chamar, pode ser a lei de Deus, a lei da natureza, mas existem leis naturais, nós temos que aprender isso, entender isso, e realmente fazer parte, ser parte integrante desse projeto fantástico que é a vida humana, que é a natureza do planeta. Nós temos que saber o seguinte, nós estamos sozinhos, nós temos só esse planeta, o pessoal vê muito filme de ficção científica, eu sou astrônomo amador, eu faço parte do clube de astronomia... Mais uma pauta que o João põe. Mais uma pauta. Para por aí, o Brasil não vai... E aí, a gente, a pessoa vem e se comenta, ah, mas se o planeta acabar, a gente vai morar na Alfa Centauri, a gente não consegue chegar à Marte. O problema é muito complexo, o lugar mais difícil de viver no planeta Terra, é mais abominável, vamos dizer assim, para a existência humana no planeta Terra, é um paraíso perto de Marte, que está aqui pertinho, entendeu? Então, nós só temos esse planeta, é a nossa casa, é o nosso lar, e se a gente, cara, nós não cuidarmos da nossa casa, do nosso lar, nós vamos cuidar de quê? Porque a pessoa, o Paulo falou, o senhor joga o troço na rua, e, cara, ele está jogando no quintal dele, na casa dele, porque a rua é a nossa casa, a praça é a nossa casa, a casa do vizinho, ela faz parte desse grande lar, e tudo volta para a gente, olha, tudo volta, isso aí é a lei do retorno, é inevitável, é a lei da atração, o que você faz, você atrai para si mesmo, vamos respeitar, nós mesmos, respeitando a natureza. Até jogando uma, antes de passar para a música, só porque eu não podia deixar, passar em branco o veneno, com relação até, a própria educação do ser humano, quando o Paulo falou, a questão da ambulância, o que se vê também hoje, muito, é o próprio cara, que tem a lei do seu lado, e às vezes se usufruir, dessa coisa da lei, e por isso que muitas vezes, perde-se a credibilidade também, porque o abuso do poder, e muitas das vezes, está tudo engarrafado, como eu tenho o carro azul e branco, o meu carro está escrito ambulância, aí se liga, sirene não, agora nós vamos cortar o engarrafamento, porque eu quero ver o Globo Esporte, aí passa mais rápido, no meio do engarrafamento, e ainda vai gente atrás seguindo, então é educação, isso às vezes. Mas você sabe qual é a base disso? É o egoísmo, o egoísmo, se as pessoas forem um pouco mais solidárias, pensarem um pouco mais no próximo, elas não vão agir assim não. Mas é porque ela acha que ela é mais importante do que o próximo. Eu digo que muitas das vezes, esse tipo de ação também, faz com que o próprio motorista também fale, agora vai salvo, é aquele famoso discurso do motorista, quando vê o carro do bombeiro, que antigamente se falava isso, e o bombeiro é uma corporação muito séria, antigamente se falava, vai tirar mais um gato da árvore, quando o cara ouvia a sirene do bombeiro, e não é assim, mas muitas instituições, acabam perdendo a credibilidade, porque é essa coisa, e aí o cara não abre o carro, vai tirar o gato da árvore, está com pressa. Vivi, vamos levar, concorda ou discorda? Pode falar, você pode entrar no papo aí, o músico aqui não está só para tocar não, vamos entrar no papo aí. Se a storm saiba em seus olhos, se a fortress em seus olhos, . Amém. Amém.